Uma escola municipal foi alvo de um ataque que resultou em um aluno cadeirante morto a tiros. Segundo as informações o caso aconteceu no oeste de Bahia. As informações foram que um jovem invadiu a escola com uma arma de fogo e um suposto facão, após a invasão o jovem atirou contra os alunos presente na escola. Em um vídeo publicado na internet mostra alguns alunos correndo para se salvar durante o suposto ataque. Confiram. Até o momento não há informações sobre a motivação do ataque, que resultou em uma morte de um jovem cadeirante de 20 anos. Deixe nos comentários sua opinião sobre o caso chocante. Inscreva-se no canal para mais notícias. Voltamos a qualquer momento com novas informações.